Olá, 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 olá amigos, oi gente, tudo bem com vocês? Gente, desculpem, eu não vou pedir vocês desculpas, sabem porquê? Por que é que vocês estão acostumados? Gente, eu tô gravando os três vídeos no mesmo dia, assim, eu tô fazendo isso. É a vida nenhuma. Gente, nesse vídeo eu vou falar sobre como eu me adaptei, como eu disse nos vídeos anteriores e se tu ainda não assististe a primeira e a segunda parte, corre lá atrás pra tu vire, tá bom? Uma das coisas que eu, ao longo do tempo, comecei a perceber aqui em Portugal é que a principal diferença entre os portugueses e os otomenses, pelo menos, mas eu vou falar como africanos no nível geral e como europeus no nível geral. Os europeus são naturalmente mais contidos e os africanos têm aquela coisa de... Né? Nós sabemos. Não quer dizer que eu veja isso como um problema. Aliás, eu aprendi com o tempo a admirar cada qualidade de cada povo, que as diferenças contemplam-se, que o passado ainda está muito presente no presente e que o futuro, quem determina, somos nós. Aventura aqui em Portugal tem outras formas de se divertir, tem outra cultura, até porque Portugal é um país muito diferente e são também príncipe. Em primeiro lugar é bem maior, em segundo lugar é mais desenvolvido. Aqui, eu não vou negar, a vida tem muita qualidade. Lá no meu país, às vezes, água faltava em casa, energia faltava em casa, são problemas que nós tínhamos. Aqui, eu nunca, nunca tive ausência de água nem de luz em casa. São coisas básicas que o governo português procura segurar aos seus cidadãos. Outra coisa aqui que eu admiro muito, 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 muito é como os portugueses dão valor à vida humana, sabe? Eles são muito fofos, são muito queridos, são muito família. Tem essa cultura de ter todas as pessoas perto, dos almoços em família, dos jantaros em família. É claro, eu estou falando isso no nível geral e não quer dizer que em Santo Mês também não exista. O que eu quero dizer é que isso aqui eu vi com mais ênfase, com mais predominância. Essas características mudaram a minha forma de ver a vida. Eu cheguei aqui com outra forma de pensar, gente. Mas aqui eu aprendi a ser pontual, eu aprendi com o exemplo dos meus professores e mesmo dos meus colegas, porque é natural do próprio português não chegar atrasado às coisas. Ou se eles chegam atrasados, eles não chegam super abundantemente atrasados, como nós africanos. Por quê? Porque os portugueses têm essa consciência de que eles têm que trabalhar para ter. Nada vem do céu aqui. Tu aqui, sem o teu ganha-pão, não és nada. Porque aqui tu precisas do teu ganha-pão para sobreviver. Quem vive aqui em Portugal trabalha. Sabe? A maior parte dos africanos aqui é muito difícil, gente. Sem falar do fato do preconceito ainda existir, o que é uma face negativa da sociedade aqui. É inquestionável. Podem conversar com qualquer pessoa que vive aqui se não tiver alguma situação em que o preconceito falou mais alto, gente. Porque o que é diferente ainda causa espanto. Mesmo eu, se eu vir alguém de cabelo pintado de verde, se eu vir alguém de cabelo pintado de rosa, eu ainda vou ficar tipo, o que essa pessoa tem na cabeça? Porque é estranho. Não quer dizer que eu acho correto ou errado. É a minha opinião, tá? Entendido? Eu quero fazer isso como uma analogia para nós aqui. Nós temos uma cor diferente, um cabelo diferente, uma forma de pensar diferente, uma forma de viver diferente. Temos uma mentalidade diferente daqui. E quando tu chegas aqui, é estranho. Eu me lembro que eu passava e as pessoas ficavam a olhar para mim dos pés à cabeça como, de onde é que essa pessoa vem? Percebem? Então, é um dos pontos que vocês têm que analisar. Um fato também muito importante que eu quero mencionar é que, com o tempo, nós acabamos por nos acostumar tanto à rotina e à vida daqui, que corremos o risco de perder a nossa essência como africanos. E eu falo mesmo como santomenses. Acho que nós, santomenses, temos identidade própria, mas com falta de firmeza na nossa identidade. Porque nós não somos nativos, né? Nós somos a mistura de outros povos, de outros escravos que foram levados à ilha pelos portugueses. Ainda não somos essa mistura, somos essa fusão. Então, de todos os povos, nós somos os mais diferentes e precisamos de ir à profundeza das nossas raízes para encontrar. E foi isso que eu tenho vindo a analisar e a trabalhar todo esse tempo, gente, aqui. Morar aqui me fez dar cada vez mais valor ao meu país, cada vez mais valor a quem eu sou e de onde eu venho. Se eu nasci com essa cor de pele, com esse cabelo e com essa forma de pensar, se eu sou assim, é porque pronto, né? Assim foi. E eu não posso rebobinar a minha história e voltar para trás e querer que as coisas fossem diferentes. Mas eu posso, sim, fazer com que, a partir de hoje, a minha história seja diferente. Uma coisa aqui que me chocou muito quando eu cheguei, a quantidade de pessoas que fumam, desde as mais novas até as mais velhas. E uma coisa também que me prejudicou muito foi tentar convencer as pessoas de que isso está errado e que isso não se faz. Gente, a minha opinião é essa. Mas essa não seria a melhor forma de fazer... Eu achava que era a minha missão fazer com que todas as pessoas deixarem de fumar, percebem? E não quer dizer que não seja a minha missão. E não quer dizer que eu não possa fazer isso. Só que não foi a forma mais adequada. Porque, como eu disse em um dos vídeos que eu já fiz, a minha vida é um sopro, por favor. Vai ver, porque está muito top. As nossas escolhas vão ter consequências. Nós vamos ter que saber lidar com as consequências das nossas escolhas. E por que isso me chocou? Porque em São Tomé você não vê pessoa fumar. O que eu quero dizer é que aqui a cultura é diferente. E lá a cultura é totalmente diferente. Então não se choque quando você chegar aqui e ver as pessoas a fumarem em qualquer hora e em qualquer momento. É algo que já está tão na cultura que começam a fumar desde muito novos. Pronto, né? É algo que caracteriza genericamente os europeus aqui a essa tendência, essa coisa, né? De fumar. Bom, a minha experiência em morar sozinha também foi incrível. Porque eu morei a vida toda com a minha mãe, né? E pela primeira vez eu me vi sozinha a ter que me desarrascar. E foi um aspecto muito bom, muito positivo. Eu tive momentos difíceis em que eu chegava em casa e chorava de saudade. Chorava por me sentir sozinha. Chorava por, sei lá, pelo cansaço, pelo estresse. Houveram momentos difíceis. O primeiro e a metade do segundo ano foram muito difíceis para mim. Mas a metade do segundo ano, até agora, eu tenho analisado as coisas de um outro ponto de vista e tenho gostado muito dessa experiência. Quem tiver a oportunidade de viajar, viaje. Porque não há melhor forma de crescimento do que você conhecer a cultura e a forma de viver das outras pessoas. Assim você aprende que a tua forma de pensar e de viver não é a única. e a tua forma e a tua verdade na qual você acredita não tem que ser a verdade dos outros. O que você tem que mostrar é por que que essa verdade, é por que que a tua forma de viver faz diferença na tua vida. Que as pessoas possam olhar para ti e questionar. Por que que aquele São Tomêncio, ou aquela angolana, ou aquela africana, ou aquela chinesa, ou aquela whatever, é diferente. Que elas possam ter essa curiosidade e possam ter um bom pé de conversa contigo, sabendo por que que as coisas fazem diferença na tua vida. E a mensagem que eu quero deixar principalmente para nós santumenses é que nós possamos cultivar a nossa santumensidade sempre, sempre, sempre dentro de nós. Que nós possamos aprender com os portugueses. Que nós possamos aprender a seriedade com que eles tratam a vida, o compromisso e o profissionalismo como eles são. Mas por outro lado, que nós não possamos confundir as coisas, não sabe? Porque de tanto sofrer pressão por você ser diferente, você acaba por querer ser igual. Não corra esse risco. Bom gente, eu gostei muito de falar, muito condensadamente, muito resumidamente. Com certeza ao longo do canal, eu vou poder fazer outros vídeos falando melhor. Se vocês tiverem alguma questão, ou alguma dúvida, não se esqueçam de comentar. Deem muito like, tanto nesses vídeos, como nos outros dois do A Minha Vida, Uma Viagem. Compartilhem, falem para os nossos amigos que existe uma santumense aqui, faz vídeos e que gostaria muito que vocês conhecessem a sua experiência. Muito obrigada e até o próximo momento, tá bom? Boa semana para vocês. Tchau! Tchau!